Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, bom dia pra você que tá chegando aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, você querido ouvinte e telespectador, você querida e queridos que estão aí, você é internautas, vamos aí pra mais um plantão do Evangelho no Lar, no ar aqui pra você, nesta alvorada deste dia. E temos remotamente, mas sempre às quartas-feiras, a nossa querida Raquelzinha. Bom dia, Raquel. Bom dia, Nando, bom dia pessoal da técnica, viu, que se esforça pra gente estar aqui com vocês remotamente, nesse trabalho muito bonito que a TV Rádio tem feito, e especialmente você, querido amigo, amigo ouvinte, telespectador, internauta da Rádio e TV, que nos dá o prazer da sua doze companhia pra mais uma quarta-feira sobre as bênçãos de Deus, né, Nando? Então a gente já espera que só as coisas boas cheguem hoje e que as ruins fiquem bem longe da gente. É isso aí, então. Bom dia pro Martin Magrini, pro Jefferson Silva, pra nossa Margarete nos telefones, pro nosso Júlio Senna também, aí, todos nos bastidores pra essa transmissão chegar pra você. Participe através do Facebook, né, ponto com barra Rede Boa Nova de Rádio. E você também pode ligar nos telefones 0800 979 51, e participar pelo WhatsApp 99643 3837. Participe aí, esteja conosco, né, e mais um plantão que se estende em outros horários também da programação. Então, pra iniciarmos esse evangelho de hoje, pedimos a Raquel que faça prece pra abertura de mais, né, no evangelho no Lar e no Araí, pra você também. Vamos lá, então, naquela, o Marquinhos. Vamos lá. É, pra você. Sempre que a gente faz uma prece, a gente, especialmente em momentos de dor, de sofrimento, ou de um desafio muito grande, a gente sente o nosso coração muito, muito, muito próximo a Deus. E aí a gente se pergunta por que que, só nessa hora de sofrimento, a gente quer estar tão perto de Deus. A gente se concentra, a gente se observa, observa a nossa respiração. Mas vamos transformar nessa prece de hoje o nosso sofrimento em alegria, a nossa ansiedade em esperança, a nossa espera que parece que não tem fim, pela certeza de que Jesus é por nós, em todos os momentos, como sempre foi e como sempre será. Então, em nome de Deus, nós pedimos permissão pra iniciar hoje mais um plantão no evangelho de Jesus, o evangelho segundo o Espiritismo, pedindo pra que a espiritualidade maior cubra de bênçãos. todos que estiverem nos ouvindo agora, onde quer que estejam, e assim as suas famílias, e assim os seus amigos, e assim o nosso planeta. Que essa luz do evangelho, que a luz do mundo, que traz o coração de Jesus vivo para os nossos dias, possa abrandar todas as dores, todas as angústias, amenizar as intranquilidades, as incertezas, que renove a fé no coração de todos nós, para que nós tenhamos, olhando para o horizonte, a certeza de que, apesar das incertezas, nós temos no leme desse grande barco, terra, nosso Senhor Jesus, príncipe da paz, governador deste planeta. Então, hoje, nós rogamos ao coração, de Jesus, que é amoroso, que é infinitamente justo e bom, que da faixa crítica, vem a sua grande energia, iluminando o nosso dia, o dia de todos nós, e de todos que trabalharão, na propagação, do plantão do evangelho, de toda a programação, da TV e rádio. Boa noite. Especialmente, para que, vibrando todos juntos, venha uma grande corrente, haja muita harmonia em todos os lares, especialmente aqueles que se encontram em desajuste. Em nome de Deus, sabemos que tudo passa, mas, enquanto não passa, que a força de Jesus seja a nossa força, que a proteção de Deus seja a nossa, e que o doce olhar de Jesus, e o doce sorriso, a sua doce alegria, esteja presente no nosso coração no dia de hoje. Acreditamos que nós fomos ouvidos, e sentindo a força de Jesus dentro de nós, vamos dizendo que assim seja, assim será e assim é. Graças a Deus. Sim seja. Muito bem. Que bom, né? Podemos fazer essa conexão. E, pra que você aí, que nos acompanha, possa acompanhar, também, a leitura do Evangelho segundo Espiritismo, então, nós vamos, todos, trazer o capítulo nove, bem-aventurados, aqueles que são mansos e pacíficos. Então, capítulo nove, item oito. Bem-aventurados, aqueles que são mansos pacíficos, e o item oito, tem o título Obediência e Resignação. Então, estou dando esse tempo pra você achar isso, o seu exemplar, o seu livro, o Evangelho. Essa mensagem, ela veio desde 1863, ou foram, né, mais ou menos, acho que uns nove anos, depois do, antes do desencarne do nosso querido Allan Kardec, né, que foi no dia 31 de março de 1869, na verdade, foram, são seis anos, né, de mensagem, eu recebi, seis anos antes da vinda, da saída do Allan Kardec para uma espiritualidade. Então, Obediência e Resignação, Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora os homens erroneamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. E aí está grifado essa outra frase. A obediência é consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. aí a gente para aqui para você já, Raquel, tecer um comentário, né, só dizendo que essa frase aqui a gente ficou um pouquinho numa balança, né, existe um equilíbrio aqui entre, né, a razão, como ele fala aqui, e o coração. É muito interessante, né, deixa eu ver, como você disse, Lázaro, Paris, 1863 e situações sempre tão atuais e sempre serão, né, enquanto ainda não houver a nossa mudança integral como Jesus pede, né, mas estamos a caminho, ainda é importante, sim, a gente, além só de ouvir, ler o Evangelho, trazer para o conceito do sentimento, né, o que é sentir a obediência, o que é sentir resignação, ter obediência, nós sabemos porque sempre ensinam para a gente, nossos pais disseram desde, desde, né, desde pequenininhos, olha, você deve ou me deve obediência, faça isso, faça aquilo, não sei o que, né, então a gente olha uma obediência, a palavra obediência como restrição, né, como um dever a cumprir algo que pesa, se não eu vou ser castigado, enquanto que no Evangelho de Jesus, recheado de amor do começo ao fim, a obediência, ela toma outras nuances, né, ela se diverte de outras nuances, eu sou suspeita para dizer, mas eu sempre trago cor para as coisas que eu falo, né, mas eu digo que o Evangelho aqui, ele toma um certo colorido, trazendo a obediência ao patamar da leveza, né, o que seria a obediência, como o Evangelho trouxe para a gente, ela é revestida de certa doçura, né, a resignação da mesma forma, a resignação também, muito já foi explicado, e acho que a gente aqui não precisa também ficar batendo na tecla, explicando que resignação não é aceitar os desafios que chegam, né, sofrendo, se amargurando, não é adotar apenas uma posição de passividade, né, a resignação aqui, ela também pode ser revestida de doçura, no sentido de, ok, eu estou entendendo que esse momento é de sofrimento, mas ele vai passar, é a crença de que Deus está no comando e eu vou ser obediente a esse comando, com leveza, com amor, porque eu sei que tudo que Deus me traz é para o meu bem, porque eu sei que tudo que ele nos apresenta é porque é um pai que quer ver o filho crescer bem, e essa obediência, então, quando ela é revestida de doçura, ela passa a não ser mais esse peso a carregar, né, do conceito da nossa cabeça que a gente traz da vida de fora, por isso que eu comecei minha fala dizendo que eu acho que mais importante do que saber o que é obediência, saber o que é doçura, saber o que é resignação nos seus conceitos, mais importante que isso é sentir, o que é obediência a Deus? É quando a gente se entrega, né, quando a gente se, a gente obedece a Deus cegamente, quando a gente, quando há uma entrega, uma entrega de corpo e alma, é o que Kardec chama de fé inabalável, né, aquela que em qualquer fase da humanidade pode encarar frente a frente a razão sem titubear, então, é tão leve quando você fala, olha, não é que Deus vai fazer tudo na minha vida, eu tenho que fazer minha parte, evidentemente, agora, nesse momento, né, Nando, de repente, entendendo o porquê do momento, sabendo o que Ele tem pra me trazer, mas, e quando eu deixo, quando eu falo assim, Senhor, eu não sei onde isso tudo vai dar, eu não sei onde o coronavírus vai levar a humanidade pro próximo passo, mas que vai acontecer alguma coisa, vai, onde eu não sei, mas eu confio tanto em Ti, que aquilo que o meu braço não consegue alcançar, eu sei que o Senhor vai pegar pra mim, o que for meu por direito vai chegar, o que for nosso por direito vai chegar, a cada um segundo as suas obras, não é? Então, se a gente tá tranquilo, se a gente sabe que tá plantando legal, tá fazendo a nossa parte, a nossa semeadura vai ser, a nossa folheira vai ser tranquila, porque a semeadura foi inteligente, Deus, então, vai entender o pau, a obediência tá aí, porque ela sabe, a Raquel entendeu que o caminho é esse, não adianta dar murro em ponta de faca, vou enxergar essa menina com outros olhos e vou passar ela pra uma outra, um outro patamar, eu ainda falta muito pra chegar nessa, só nessa, nesse exemplo, tá? Mas, eu enxergo a obediência com doçura assim, né? Essa parte que ele fala assim, né? A obediência é o consentimento da razão, é quando a razão fala, obedece porque é melhor, mas obedece com doçura, né? Deus não é esse, esse ser que castiga, não é um carrasco, né? Pois é, isso aí. Então, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo, se a obediência também pode ser lembrada como alguma coisa de bom senso, né? A gente tem que ter o bom senso de obedecer, de entender, de compreender, e essa obediência quase que nos leva à resignação. Então, estamos aqui enquadrados, né? Estamos na quarentena, e sabemos, né, dos riscos que levam, não somente a nós, mas ao próximo do mundo. Sem dúvida. Então, se nós tivermos esse bom senso, que a gente possa levar isso para um pouco, como você disse, com leveza. É assim, e essa obediência, como você falou, né, Nando, ela, veja, de novo, a gente sabe tanto, né? A gente acha, na verdade, a gente acha que sabe, né? Então, se te perguntar, o que que é determinada coisa? Você vai saber, pelo menos uma ideia, você vai saber conceituar, mas, se eu te perguntar, como que é a obediência no teu corpo? Ela te traz paz, ou ela te traz agonia? Né? Para você, é agradável, ou é desagradável? Ela te, né? Então, esse segundo conceito, né, de que é muito mais legal a gente sentir do que só saber, eu acho que consiste aí, também, a prática do evangelho. E a obediência também está, eu acho que nesse momento, é saber o que seguir, né? Como a gente estava falando aqui nos bastidores, sinceramente, em épocas de crise, eu acho fantástica a crise, sob o ponto de vista que ela move o ser humano a dar um outro passo, né? Ela tira, ela chacoalha a gente como um terremoto e fala, agora você não tem muita escolha, vai, né? Isso é maravilhoso. É claro que tem a parte ruim, são as consequências, as consequências devastadoras e tudo mais, né? Por outro lado, ela leva também, além do ser humano, a trazer boas coisas, né, para o dia a dia, faz algumas pessoas que não entenderam ainda como viver honestamente, cria, cria do oportunismo, né? Cria do oportunismo. Então, eu estou vendo um monte de coisa aqui, eu até faço um apelo para os estudiosos do espiritismo, para você que está nos ouvindo, que gosta de estudar o evangelho, que nesse momento, gente, não há outra fonte de estudo mais segura do que o evangelho, do que as palavras de Jesus. Por quê? O que está acontecendo, Nando? Não sei se você teve acesso a isso, mas está chegando um monte de mensagens, né? De tudo que é lugar, né? Que são mensagens até positivas, até vale pelo fundo que tem, aí a mensagem boa que carregam e tal, mas assinando o nome de tudo que é espírito que a gente nem sabe, né? Se de fato procede a informação. E por falta de confirmação, a gente tem nessa hora que lembrar o que Kardec diz, que nós precisamos passar tudo pelo crivo da fé raciocinada, gente. Só para vocês terem ideia, vocês sabem que eu falo, gosto muito da cromoterapia, né? Mas teve gente que usando aí o evangelho e palavras de Jesus e se dizendo espírita, copiou e colou, né? Frases de livros de cromoterapia. Então, assim, né? Então, em fases de agonia, de angústia, de ansiedade, você, na sua prece, para elevar o seu espírito, isso a gente sabe que é só a prece que já faz isso, você acrescenta a luz violeta, a luz azul, isso e aquilo, com os dizeres dos livros da psicologia das cores. Então, eu como cromoterapeuta e que luto também para uma terapia aplicada com mais responsabilidade, tenho que chamar atenção e o que me chamou atenção foram alunos meus, que são espíritas, que até acompanham a rádio e a TV, republicando isso, né? Então, assim, nós temos que ter o crivo da razão neste momento, a cromoterapia científica é uma outra coisa, o espiritismo é uma outra coisa, dá para aliar em momentos certos e agora não é a hora de ser oportunista. Então, o melhor que nós temos a fazer é ter obediência e resignação como diz Jesus, né? Como diz, como nos instrui a doutrina dos espíritos, quando vem dizendo e aqui sim, passado pelo crivo da razão, porque Kardec foi cientista, né, Nando? É. Ele, quando teve isso... Temos participação aqui que a gente sempre pede para o ouvinte, para a escritadora internauta, né, e também o evangelho, né, então a Noêmia... Legal. Obediência é aceitação e resignação é se adequar às mudanças que precisamos em nosso aprendizado. Obrigado aí pela mãe e todos que estão enviando aí o recadinho pelo Facebook, né, Raquel? Que legal. Aí, Raquel, continua aqui o Lázaro. Ambas, né, a audiência e a resignação são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. Aí vou ler mais um pouquinho. O covarde não é uma criatura resignada, assim como orgulhoso e egoísta não são obedientes, né? aquele momento de reponto, aquele momento que é sair aí pelas ruas, a gente tem que pensar muito bem, né, no que estamos fazendo. É isso aí, aqui ele está dizendo muito claro que a resignação não significa a obediência e a resignação não faz a pessoa uma pessoa frouxa ou querendo dizer passivona. como a gente costuma falar no português aspas, bobona, que aceita tudo, que se submete a tudo, não é isso. É o que ele disse aqui, olha, o frouxo não pode ser resignado. Quem é resignado tem que, pode e deve continuar sendo forte, mas entendendo, sentindo dentro de si que esse sofrimento é uma lição a ser aprendida e na medida que eu vou aprendendo e vou passando de prova, a evolução naturalmente acontece, tanto que ele fala, e assim como orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes. A gente não vê pessoas orgulhosas nos seus pontos de vista serem obedientes, né? Elas são rebeldes por natureza, não, a minha lei é que vale só desprezando a força maior da natureza que rege todo o universo, a lei de evolução, a lei do progresso e que, querendo ou não, olha agora o que está acontecendo. Quantas vezes nós, quantas vezes eu fui orgulhosa, não, não, eu tenho o quê? Eu vou, eu não vou encontrar o meu amigo agora porque eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Tiraram os tem o quê da gente. Tiraram os tem o quê? E o orgulho de eu tenho que, né, conquistar grandes coisas para ser também acabou. A gente, a gente pode estar até com dinheiro em casa, mas a gente não está conseguindo praticar isso, gastar isso do jeito que a gente gosta. Olha a lei de Deus falando, peraí, você entendeu agora o teu limite? Isso é maravilhoso. Foi mais fundo dessa vez, né, Raquel? Foi lá no fundo, né? Ele foi bem lá no fundo, né? Uma freada e isso foi em poucos dias, né? Poucos dias, silenciosamente. E eu, uma das primeiras coisas... Minha avó era uma pessoa muito simples, né? E profundamente, querida, próxima, né, de Jesus, assim, próxima no sentido de carinho, que eu quero dizer, né? Ela falava assim, Fia, ela falou, posso ter feito só até a quarta série, mas uma coisa eu aprendi, que Deus trabalha em silêncio, né? Olha o silêncio onde a gente, a que nós fomos chamados a estar, onde nós temos que ouvir nossa própria voz, e aí a gente ficou meio que como um bando de criança perdido dentro de casa, porque a gente não está acostumado a conviver com a gente, né? A gente não foi, a gente não está acostumado a ficar sozinho com a gente, né? Então, esse silêncio onde tudo acontece, o silêncio de Deus, eu acho que ele é tão grandioso, ele ensina tanto, que a obediência e a resignação nesse momento são instrumentos maravilhosos para a gente aprender da próxima fase. E quem puder, por favor, estiver ouvindo a gente aí, compartilha esse programa, né, Nando? Para que outras pessoas também possam refletir. Quer dizer, olha só, o que é sentir obediência e resignação, né, Nando? A gente pode perguntar aí para o pessoal poder participar aqui mais com a gente, porque eu estou vendo tantos bons dias lindos aqui, né? O que você, como é que você sente obediência e resignação dentro de você? Será que a gente, eu vi até o Júlio, esses dias, é que fica aqui direto, né, na TV, no Mar, Rádio Boa Nova, a gente inventa a faxina para fazer, a casa já está até brilhando, não tem mais o que... Aí você vai ouvindo, né, você vai ouvindo a programação e tal, né, para ouvir coisas boas, e o Júlio fez uma pergunta para Delmar, e para uma outra convidada que eu não vou lembrar agora, no sentido de, em algum momento a gente vai sentir raiva nesse confinamento, né? Como lidar com isso, por exemplo? Então, uma pergunta até legal, como é que você está lidando com esses sentimentos que brotam em você nesse período de confinamento? Está sendo legal, está sendo... Como é que está sendo isso para você? É muito pessoal, né, a gente vai examinar como que os nossos pensamentos estão se comportando, né, nesse isolamento que a gente fala social, nesse momento, como é que a gente tem o planeta Terra como uma escola, vamos colocar assim, e pular está sendo a volta à sala de aula, então nós vamos... E a gente está aprendendo, né, alguma coisa que a gente tinha esquecido e pelo... pelas nossas atividades, pelo nosso cotidiano, pela nossa rotina, voltamos para o lar, para olhar um no outro, para também se olhar, né, então é um momento muito especial nesse sentido, o momento que a gente precisa tratar-se bem e ver o que... com essa questão que você colocou, como é que você está lidando? Aí vem aquela raiva, assim, você olha para a raiva e fala assim, nossa, estou sentindo isso, ou já sentia e nem percebia, e agora pode perceber. Você tocou do ponto maravilhoso agora. Eu... agora eu vou brincar, tá? Peço licença. Eu, ser da luz, sentindo reiva, não é raiva, é reiva, né? Reiva. Sentindo reiva, estou brincando, né? Eu sentindo isso dentro de mim, não, mas a doutrina dos espíritos, o espiritismo, e Jesus fala que eu não posso. Quer dizer, gente, é extremamente natural, você pode, assim, ninguém impede, Jesus não pediu para a gente não sentir raiva, o que ele pediu foi saber lidar com isso, né? Quando ele fala, por exemplo, perdoar, né? Perdoar liberta, perdoar nos leva a outro, quando ele ensina o perdão, não é porque o perdão em si é só um ato sublime, é um ato sublime, é bonitinho perdoar, mas é que o perdão liberta a gente e aumenta a imunidade, não faz a gente ficar na faixa da doença. Então, Jesus, ele foi psicólogo, médico ao mesmo tempo, nesse sentido, ele nunca pediu para você não chorar, tanto que ele falou, bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque eles serão consolados, então, a gente confunde muitas coisas, nós somos humanos, se der vontade de chorar, chore, se der vontade de, sabe, pôr seu joelho no chão e desabafar, desabafe, só que Jesus pede equilíbrio, obediência e resignação, que é o tema de hoje, né? Você falou de Jesus, então, ele fala aqui, Lázaro, Jesus foi a encarnação dessas virtudes despesadas pela antiguidade materialista, veio no momento em que a sociedade romana agoniçava, destruída pela corrupção. Alguma semelhança aí? O que está acontecendo nos dias de hoje? Ai, como Jesus é maravilhoso, né, gente? E o Espírito da Verdade, composto aí por essa playa de Espíritos, veio trazer pra gente tudo isso, né, Nando? Qualquer sebelhança? Tem uma participação da Elisabeth, posso falar aqui? Que eu achei bem legal, ó. Tô vendo, manda, lê aí. Isso, Elisabeth Menezes, bom dia, no meu silêncio, estou descobrindo a linguagem de sentimentos, dói, mas esse doer está abrindo, olha que coisa mais linda. Maravilha, Aí ela continua, minha mente, continua abrindo minha mente, a dor se transforma em remédio necessário, em remédio necessário, tipo, a dor é necessária, o sofrimento é opcional, olha que maravilha, o que a gente faz agora depois do depoimento desse? Vai embora, né? Bacana. E ela já concluiu o tema inteiro aqui, Elisabeth, que coisa linda, viu? Ela falou que a dor está fazendo, Nando, a mente dela se abrir. Ela fala, o sofrimento, a dor é necessária, nesse momento, e ela fala, o sofrimento, é opcional, vem exatamente ao encontro da lição de hoje, a resignação e obediência, né? Quer dizer, que a gente está passando por uma coisa dolorida, fato, que está todo mundo querendo arrancar os cabelos, fato, todo mundo, mas, como ela disse, o sofrimento é opcional, e o que faz amenizar os nossos sofrimentos? O entendimento, o estudo de nós mesmos nesse momento, como o Nando falou, é uma escola, a casa virou uma escola, né? dentro da gente, para que a gente possa sanear o que vale a pena continuar, e de que forma continuar. Maravilhoso o teu depoimento, Elisabeth, amei, viu? Ela aqui é de Ferraz de Vasconcelos, aqui no resto de São Paulo. Ferraz, Ferraz. Ferraz é um município, né? Daquilo de São Paulo. Então, olha, o nosso Lázaro continua dizendo, veio fazer, no caso, Jesus, resplandecer no seio da humanidade moralmente enfraquecida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. porque se nós estamos em um planeta de provas e expiações, até que, não que a gente pode macularizar isso, mas a gente precisa estar, né? Passar por esse nível aí de resignação, esse nível de, né, da obediência, de saber também ser humilde a ponto de entender que existe, né? uma força maior do que a nossa, isso também é ser obediente, assim, ser designado à vontade superior à nossa, né? Que sabe o que bem faz. Está como você, exatamente isso, quando você está numa rua, você consegue só no máximo ver até ali, até o limite dos seus olhos, né? Eu sempre falo isso, mas se imagina subindo, então, num ponto mais alto da cidade, e aí os seus olhos, então, vão conseguir ver o que está além, né? A nossa visão é muito limitada e como nós somos por natureza imediatistas, acho que uma das primeiras lições que nós estamos sendo chamados agora a melhorar é esse nosso imediatismo, né? Que com obediência, com tranquilidade, com resignação, a gente vai conseguir dar um próximo passo com mais qualidade, né? Emocional, mental. Tem mais comentários do evangelho, as pessoas estão comentando o evangelho em casa, com a gente, o lar aqui se ampliou, as paredes dos nossos lares se ampliaram, estamos aqui com a Rádio Boa Nova, teve um lar, uma família enorme e a Lini Rocha fala, todos nós passamos por todas as emoções, boas e menos boas, mas todas são importantes e saber o que fazer é o diferencial, tarefa árdua e trabalhosa. O caminho de Jesus foi difícil, o nosso não haveria de ser mais fácil. Graças a Deus, é a Lini Rocha de Porto e Rádio. Ela está lá. Que lindo, hein? Que lindo o depoimento dela também. E tem a Ana Cláudia também. Sim. Quer ler aí, Nando? Posso ler. Então, a Ana Cláudia falando, no final de todo esse ensinamento, o Mestre Jesus nos dirá, vá e não peres mais para que não te aconteça coisa pior. Na verdade, estamos sendo curados igualmente como o nosso planeta Terra. Nós, em comentário... Show de bola. Show de bola. Show de bola. E sabe o que é mais importante também? A gente ouvir, aproveitar esse momento para ouvir realmente esse sinal que vem do nosso coração. Reconectar a anteninha interna. A gente fala de intranet para falar entre os nossos. Existe uma rede também aqui que a gente meio que desconectou e com o raciocínio da Ana Cláudia, por exemplo, vem ao encontro disso, né? Nós estamos sendo curados para depois. Vai, não pegue mais. Quer dizer, vai ser escolha. Então, se alguém perguntar para a gente, Nando, como é que foi na sua época aí? Alguém que não tenha vivido isso, né? Como é que foi a época do coronavírus? Se o Nando for uma pessoa fatalista, vai ter sido a pior tragédia de todos os tempos. Se o Nando for otimista, realista, ao mesmo tempo, ele vai ser... Foi difícil, mas nós superamos e entendemos a principal lição. Vá e não peques mais. Quer dizer, a gente mudou, a gente tomou novo... Então, vai depender de quem conte essa história. Também algo a pensar, né, Nando? Se nós estamos aproveitando esse momento de cura para nos curar de dentro. E nas orações, muita gente está vibrando pelo planeta, mas também vamos pedir sempre a reforma íntima, porque nós fazemos parte desse planeta para depois imaginar o nosso planeta inteiro, né? E cada um está na sua prova em casa agora, né, Nando? Na escola aí, de si mesmo. É verdade. Eu só queria dizer que assim, tudo que a Raquel está dizendo, todas essas mensagens que estamos vendo, tudo isso, a gente deve a uma coisa muito importante, que é a sua colaboração com o Clube Amigos da Boa Nova. Então, se você puder colaborar, nós podemos estar estendendo o quanto puder essa mensagem do Evangelho, compartilhando, como a Raquel falou, compartilhe aí, né? Então, seja sócio também do Clube Amigos da Boa Nova, anote aí o telefone, 11, São Paulo, 2458-3214, e tem o WhatsApp também, para você mandar uma mensagem, que é o 1197261-0272. Você conversa aí com as nossas colaboradoras, colaboradores, se você não conseguiu anotar, vai no site amigodaboanova.com.br Aí colabora e participe desta família, né, Raquel? É, isso mesmo. E tanta coisa boa, gente, a rádio e a TV, eu falo como ouvinte também de muito tempo, né, como comunicadora há quatro anos, mas como ouvinte, eu acho que, né, eu não quero nem falar quanto tempo, né, não, mas, assim, é um laboratório de almas tão grande, né, que a gente, eu falo com muita gente, especialmente no encontro amigos da Boa Nova, quando a gente tem o prazer de se encontrar, que a gente constata, eu não sei o que seria, eu ouço, né, eu não sei o que seria sem a rádio, eu não sei o que seria sem a TV, imagine isso, nesse momento em que todos nós somos chamados a não ter alternativa, a não ser nos conectarmos ainda melhor. Então, se tudo isso é possível, se o Evangelho tá chegando na sua casa, graças a essa equipe que trabalha, e pra ter equipe a gente precisa de estrutura, então, nenhuma colaboração precisa ser suntuosa pra dar certo. O que você puder, da forma que você puder, já, com certeza, vai ajudar muito a rádio e a TV continuando com a sua missão. Então, e fora os descontos que a pessoa tem, né, Nando, pra livros, CDs, eventos, enfim, Então, contamos com a sua doce e valiosa colaboração. É isso aí. É isso, Nando. Temos outros, né, telespectadores e internautas mandando mensagem. Tem sim. Olha, me chamou a atenção da Josefina, viu? Oi. A Josefina Rodrigues, Teixeira. Sim. Ela fala, infelizmente, pode ler? Nando e Raquel, infelizmente, aqui onde eu moro, não vejo esse confinamento, eu calculo que só 10% estão em casa. Ontem mesmo, tinha filas quilométricas no banco. Ela aqui é do bairro de Guaianazes, daquilo, na leste de São Paulo. Eu imagino, essa é uma realidade, ali no bairro também, de Vila Matilde, né, onde, na zona leste, onde, enfim, eu cresci, eu tenho notícias de amigos também que não estão, não estão cumprindo muito bem, não, parece que o pessoal não se tocou, né, da necessidade de cumprir com as determinações, isso é extremamente perigoso, ainda mais em bairros mais populosos, como é, como são aqueles que estão localizados na zona leste. Então, fica o nosso apelo, né, conscientização, por favor, fique em casa, fique em casa, não é brincadeira o que está acontecendo, enquanto isso, vamos nos fortalecendo, vamos aprendendo com tudo isso, né, isso é extremamente importante. Olha o que nós estamos fazendo agora, né, você da sua casa, eu da minha, com responsabilidade, estava falando nos bastidores que eu estou cuidando, né, dando alguma assistência aqui para a minha sogra, que é idosa, né, então, a gente tem que ter responsabilidade, né, se o jovem aí tem uma ideia de ser vetor, a gente pode transmitir isso, então, cuidado, fique em casa, né, e tem outras participações aí. Não é à toa, né, que é você que escolheu esse tema do Evangelho de hoje, da questão, né, da obediência, da resignação, que a gente tem que estar o aconchego do lado, os caras se redutam, né, e realmente ter consciência de que nós somos responsáveis uns pelos outros, né, se não formos responsáveis pelo outro, o que sabe também seremos por nós, né, para que a gente se expor dessa maneira, tem as necessidades, mas vamos equilibrar, existem soluções para os impedimentos que a gente acha que existem, né, com certeza, Raquel, nós vamos sair muito diferente dessa experiência com relação a um com o outro, né, e com relação também, mas, veja, pois, né, a gente está sofrendo com essa pandemia, do outro lado nós temos a internet, e, pois é, hoje é uma ferramenta utilíssima, né, para que a gente possa se fundir ao bem, possa se comunicar, a gente está no isolamento social, a gente está nessa reclusão, porém, a gente não perde esse contato, a gente pode estar nesse contato que estamos estabelecendo agora, por exemplo, né? Só adaptamos, né? E que Deus é justo, misericordioso e bom, imagine se tudo isso também tivesse sido tirado da gente, né, tivesse um colapso realmente, até nas redes, e nós não tivéssemos nem essa ferramenta, Deus é bom e é bom o tempo todo, ele poderia trazer problemas, vamos dizer assim, desafios, muito maiores, no entanto, chegou só, em vez de um tsunami enorme, uma marolinha, pequenininha, que a gente faz uou, e passa daqui a pouco, né? Com alegria, o que a gente não pode perder, eu acho que é vital nesse momento, é a alegria, tem uma parte do evangelho que depois daqui, gente, se você quiser estudar e ampliar, tem uma parte que chama a alegria da prece, né? Nós precisamos, até quando entrarmos em oração, entrarmos com o nosso pensamento com alegria, o bom humor aumenta a imunidade, não é só por isso, né? Não há ganhos na tristeza, não há ganhos na aflição, no desespero, então, é uma questão de inteligência, até emocional, nós decidimos pelo que lutar, se é pra lutar, que seja com alegria, com leveza, né? E, de novo, o evangelho nos traz tudo isso, né, Nando, tudo isso a contempo pra gente se esbaldar nessas lições. Dá pra ler mais um pouquinho aqui ainda do evangelho, Nando? Então, a gente, tá cinco minutos no término do programa, a gente precisa fazer a prece, as vibrações, você acabou de citar aí a prece, né? Mas a gente pode ler a frase seguinte que ele diz, cada época é assim marcada com a característica da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. Pois é, era essa a frase que eu queria chegar, por isso eu pedi até pra você concluir pelo seguinte, Roma perdeu pela prepotência, pelo orgulho, por não obedecer a Deus se você for ver. Então, por isso que aqui Lázaro diz, cada época está marcada por suas características, tem as suas características de virtude ou dos vícios. É hora de, então, juntos, verificarmos quais são os nossos vícios, ter obediência a Deus, plena e restrita, entregar nossa alma e dar cumprimento ao que Jesus começou e pediu pra que nós continuemos aqui, né? Como grande professor, então, que saibamos ser bons alunos. Então, muito legal e até gostaria de agradecer toda a participação que a gente teve, tanta gente legal aqui, né, que não deu tempo de responder, mas sintam-se todos abraçados e com muita alegria no coração, né? Então, vamos lá, Raquel, Marcos Marini, José Silva, todos, Lucema, Angarete, todos que estão aí, né, postadores, você, querido, ouvinte, querido ouvinte, que é o ouvinte, que é o ouvinte, que é o ouvinte, vamos então para a peste, para esse momento de vibrações, nos quais nós queremos incluir Carlos Alberto Pereira, em Moria, Soltaba, e como eu, o meu, Estefão, em Moria, em São Paulo, são pessoas como nós pedimos aqui, que foram para a espiritualidade recentemente, que os subentretores espirituais possam postular suas comunidades, clientes queridos, e que esses espiritos possam estar atolíticos, aprovados, na espiritualidade, pedimos também aos nossos enormes que não podemos aceitar seus nomes aqui, que estão passando por desafios, que estão passando por momentos difíceis, principalmente neste momento que vai ficar na história do Padre. Pedimos, Senhor, que de alguma forma possamos enfrentar toda essa situação com obediência e resignação, com o coração aberto, confiante, estável, equilibrando o nosso campo mental, equilibrando o nosso campo emocional, o nosso campo espiritual, o nosso campo de convivência, de relacionamento, de comportamento. para aqueles que dividem conosco a sala de aula que é o nosso campo, nessa escola maior que é o nosso campo. Nesse instante, querido Jesus, nós formamos uma grande se muda em todo o mundo do planeta. Essa esfera azulada, todos de mãos da águas, com Jesus conosco, e vamos irradiar muita força, muita amor, muita paz. Vamos irradiar, como a Raquel sempre fala, a visualização, uma luz tornada para todo o planeta, para todos os seres, principalmente aqueles que estão passando por esse grande desafio. Amado Mestre Jesus, tivemos os pontos mais altos desse planeta, tudo com as vestes iluminadas, seus braços abertos com as nossas palmas, onde o vosso coração está vindo, muita paz, muita amor, amado Mestre Jesus, este sete. Tudo bem, Raquel, daí as suas considerações finais aí, agradecer, não é, pela presença remota, é nossa. Sempre com muita alegria, muito obrigada Nando, Júlio, pessoal da técnica, e a você que nos deu o prazer na sua doce companhia, eu deixo aí você até a próxima quarta-feira, com a paz do Criador, calma, coloca na cabeça que é só uma fase, obediência e resignação, estudo, amor no coração. Beijo, muito obrigada. Agradecer então a todos aí também, agradecendo a sua presença, a sua paciência, a sua audiência, pode continuar que temos mais na programação Plantão do Evangelho no Lar. Fique atento aí, acompanhe a programação do Minha Raquel aí. Bom dia a todos e até amanhã. Beijo no coração, beijo longe assim, beijo. Até mais, tchau, tchau, tchau. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.